Boa noite, sejam bem-vindos ao Primeiro Jornal. Os descendentes cabo-verdianos em países africanos podem adquirir, a partir de hoje, até 31 de dezembro deste ano, a nacionalidade cabo-verdiana e de forma gratuita. Esta garantia foi dada hoje pelo Ministro das Comunidades, Jorge Santos, no arranque deste programa. Jorge Santos deu esta garantia na cidade da Praia, a quando da reunião da Comissão Interministerial para Atribuição da Nacionalidade a descendentes cabo-verdianos nos países africanos. Para atribuição da nacionalidade, era preciso gastar pelo menos 5 mil escudos, mas hoje podem adquiri-la sem gastar quase nada. Neste momento, estamos a criar um quadro de facilidades e de gratuitidade. Ou seja, a aquisição de nacionalidade não vai custar. Nem tão pouco os cabo-verdianos e descendentes vão ter necessidade de apresentar qualquer documento, por exemplo, certificado de pobreza ou certificado que muitas vezes dificultava essa operação. Ou seja, esta campanha é uma campanha para todos os cabo-verdianos e descendentes nos países africanos. Por isso, gratuito até dia 31 de dezembro de 2023. Com certeza que nós vamos trabalhar a comunicação. Temos uma equipa a trabalhar a comunicação. Vamos fazer uma boa comunicação nesses países, com as autoridades desses países, para conseguirmos os resultados que nós esperamos, que é todo aquele que tem essa vontade e que tem esse direito, possa ter a sua nacionalidade cabo-verdiana. A obtenção da nacionalidade terá um grande impacto na vida dos filhos de cabo-verdianos, não obstante as dificuldades de Jorge Santos. Neste momento, ter um passaporte cabo-verdiano, ser cidadão cabo-verdiano, ter a nacionalidade cabo-verdiana, é uma documentação muito segura, é uma documentação com muita credibilidade internacional e que cria um conjunto de facilidades na sua mobilidade, não só dele, da pessoa, mas também dos familiares, dos seus bens, para desenvolver a sua atividade social, esportiva, cultural ou económica. Temos vários graus de dificuldade, porque nós já identificamos três categorias de cabo-verdianos e descendentes. São os que têm toda a documentação, que é só renovar e adquirir, e conseguir a nacionalidade e os seus documentos, que eles pretendem adquirir, o passaporte, o cartão nacional de identificação ou outro documento. Temos os que têm documento parcialmente, e temos os cabo-verdianos que já não têm qualquer tipo de documento. Até o momento está a ser gerado um quadro de facilidades, pois, segundo este ministro, o processo será automático através do portal consular de Cabo Verde. Esta ação será desencadeada em todos os países africanos, começando pela Costa do Marfim. Explica. Nós optamos por Costa do Marfim, porque na Costa do Marfim não temos uma embaixada, não temos um consulado geral. Na Costa do Marfim temos um consulado honorário, um consulado honorário. E Costa do Marfim é possivelmente o país e o grupo de cabo-verdianos que mais tem exigido esta legalização e esta facilidade. Segundo lugar, a segunda grande prioridade é ação também príncipe, principalmente por causa das condições económicas. Senegal, Guiné-Bissau, Costa do Marfim, Angola e Moçambique são alguns dos países onde vão iniciar as atividades de identificação desses descendentes. Quanto ao orçamento para isso, precisou Jorge Santos, que é também presidente da Comissão Interministerial para a Atribuição da Nacionalidade a descender dos cabo-verdianos nos países africanos poderá rondar os 14 mil contos.